Olá, gente! Como prometido, estou aqui hoje trazendo pra vocês a comparação do banho de brilho pra máscara pigmentante da Camaleão Collar. Então, se você aí tá em dúvida em qual produtinho você quer comprar, você está no vídeo certo. Mas antes de assistir esse vídeo, já te peço pra se inscrever no canal aqui embaixo, deixa um like aí pra ajudar na divulgação do canal e não se esquece de ativar o sininho, que aí você vai receber sempre em primeira mão todos os vídeos sobre ruivices aqui no canal. Então vamos lá assistir esse vídeo? Roda a vinheta! Vou começar esse vídeo falando sobre cada produto em específico primeiro, tá? Vamos começar com a máscara pigmentante, que é o primeiro lançamento aí, né, da marca Camaleão Collar. Essa daqui é na cor Flamingo. Então, esse produtinho aqui, a máscara pigmentante, bem fácil de usar, um produto com ótimo rendimento. Nada mais é que um tonalizante aí que não tem amônia, que não vai te estragar o seu cabelo, que você precisa ou misturar em máscara branca pra dar aquele banho de brilho e aquela tonalizada que fica bem potente, ou utilizar pura. A maioria das meninas misturam a máscara pigmentante em máscara branca, porque não tem necessidade de utilizar essa máscara pigmentante pura, porque ela é muito potente. O Flamingo, por exemplo, eu coloco uma gotinha de Flamingo para 10 colheres de creme branco. É assim que eu faço a minha tonalização e ainda assim o Flamingo ainda puxa um pouquinho pro vermelho, né? Então, se você quiser até diluir mais, dar mais. O que eu posso falar sobre esse produto é um produto que rende demais. É um produto ótimo, que um vidrinho desse daqui vai durar pra você tranquilamente aí na faixa de um ano. Deixa o cabelo bem tonalizado, bem direitinho, o cabelo fica perfeito e dura bastante. Já o banho de brilho da Camaleão Colo é um produto que você não precisa diluir em máscara branca, porque é um produto que vem pronto para uso. Ele já está diluído em máscara branca da própria Camaleão Colo e já vem direitinho aí pra você só dar os pumps e já utilizar. É um produto também muito de fácil acesso, muito tranquilo pra usar. É um produto que não vai deixar o seu cabelo manchar, porque ele já está na medida certa. E tem várias cores. Essa cor aqui é na cor carpa. Porque como eu já tinha o Flamingo, eu preferi ter esse daqui na cor carpa. É um produto muito bom também, tá? É diferente da máscara pigmentante. Eu não acho que ele renda tanto, porque eu só utilizei duas vezes. E olha, já foi quase três dedos de produto aqui. Então eu acho que ele vai durar pra mim aí mais ou menos umas 30 tonalizadas, estourando, tá? Estourando, sendo bem generosa. Talvez dure até 20, 25, por aí. Então eu vou comparar os dois agora aqui com vocês, tá? Benefícios e malefícios de cada um. Rendimento. Quem ganha? Máscara pigmentante. Ganha com certeza. Vai render muito mais. Já tonalizei meu cabelo várias vezes. E não caiu nem um dedinho ainda. E eu já tonalizei meu cabelo com ela, sei lá, mais de cinco vezes com certeza. Quase dez vezes aí não caiu nem um dedinho. Então se for falar de rendimento, a máscara pigmentante ganha. Agora, facilidade na hora de utilizar. Banho de brilho ganha com certeza, sem tirar nem pôr. É um produto que vem pronto pra uso, que não vai deixar o seu cabelo manchar. Um produto bem fácil de utilização mesmo. Preço. Quem ganha? A máscara pigmentante ganha, porque a máscara pigmentante tá aí na faixa de 33, 39. Nessa faixazinha aí. No site Amor Acobriado Loja, você consegue esse produto aqui nesta faixa que eu falei. E ainda ganha um descontinho com o cupom CINDY. Então se você tiver interesse, já entra lá no site da Amor Acobriado. Vou deixar o link aqui na descrição. Então preço, realmente, a máscara pigmentante ganha. Porque o banho de brilho tá na faixa de 70 reais. E ele realmente tem um rendimento menor aí. Qual produto vai fazer o seu cabelo manchar com mais facilidade? A máscara pigmentante. Então em questão de manchar, o banho de brilho ganha. Seu cabelo não vai manchar com esse produto. Ele já está perfeito na medida certa. É um produto aí que realmente bem fácil. Que não vai deixar o seu cabelo manchar. Vai deixar o seu cabelo perfeito, bem alinhadinho. Assim como tá o meu. O meu tá tonalizado atualmente com banho de brilho da Camaleão Color Carpa. Benefícios para o seu cabelo. A máscara pigmentante não dá nenhum benefício pro seu cabelo. Além da tonalização. Já o banho de brilho, ele também faz uma reconstrução no seu cabelo. Tem um vídeo, inclusive, aqui no canal aplicando esse produto. Então o banho de brilho, ele ganha aí nesse quesito. Porque além de ele te dar uma cor maravilhosa. Ele também vai reconstruir o seu cabelo. Vai te dar aí também uma hidratação e um brilho a mais. Finalizamos assim, então, os quesitos de que avaliamos. Usar os dois produtinhos. E na minha opinião, tá? Eu compraria o banho de brilho. Porque foi o produto que eu mais me adaptei. Muito mais fácil na utilização. A única coisa que me incomodou muito mesmo. Foi porque ele realmente, olha. Já foi três dedinhos aí. Isso me incomodou demais. Não achei o rendimento dele legal. Mas pode ser também. Porque eu tô usando a cor Carpa. E a cor Carpa, acredito que até na máscara pigmentante, ela iria render menos. Porque é uma cor que te exige mais. Diferente do Flamingo. Flamingo, uma gotinha de Flamingo, você já tonaliza seu cabelo. Então vou tentar também aqui o banho de brilho Flamingo mais pra frente, tá? Mas mesmo assim, me incomodou um pouquinho. O rendimento, ainda assim, seria o meu produto favorito para tonalização. E é o produto que eu prefiro aí usar pela facilidade que ele me dá. E também porque ele já vem pronto pra uso. Meu cabelo não manchou com ele. Diferente do Flamingo, que todas as vezes que eu uso, eu consigo manchar meu cabelo. Meu cabelo fica uma parte vermelha, outra parte laranja. Mesmo fazendo tudo direitinho, diluindo no creme certo. Então você precisa avaliar aí o que é mais importante pra você quando for comparar realmente, quando você for comprar aí um produto para tonalização do seu cabelo. Te indico muito o banho de brilho, é um produto perfeito. Mas a máscara pigmentante também é muito legal você ter pelo menos uma em casa porque pode salvar aí no momento que o banho de brilho acabar. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de comparação do banho de brilho com a máscara pigmentante da Camaleon Color. Espero muito ter te ajudado também, né? Falando sobre os quesitos de um e de outro. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Porque tem vários outros vídeos sobre ruivices aqui. Então é isso. Um beijo e até a próxima.